É do teu jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem jeito doce de tocar teu corpo E me deixa louco Louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feita e ceira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feita e ceira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Ela é demais Ela é demais Ela é demais Quem me enlouquece com ele Quem me enlouquece com ele E me enlouquece com ele Um louco sonhador Ela sabe me entender como ninguém Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma doce, uma louca, uma bem-deceira Ela é demais Quando beijo a minha boca e se entregue, pera Meu Deus, ela é demais Uma doce, uma louca, uma bem-deceira Ela é demais Quando beijo a minha boca e se entregue, pera Meu Deus, ela é demais Uma doce, uma louca, uma bem-deceira Ela é de nós Quando beija minha boca e se entregue Teu Deus, ela é de nós Você, ela é de nós